Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com Far Cry Primal, sim, 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 portanto, pula, tacar, pula, tacar, maldito Moleque galera, é o seguinte, a gente continua nossa série aqui, eu tinha dito pra vocês que eu só ia trazer Far Cry Primal Na terça-feira, nessa terça-feira agora né, porque eu tava com visitas em casa, mas eu consegui Consegui um tempinho a brechinha pra gravar aqui e trazer pra vocês ainda nessa segunda Então, antes tarde do que nunca, a gente começa aqui a nossa série mais uma vez Olha só galera, a Sayla tá aqui e eu fiquei de upar a oca dela né Olha só, a gente tem tudo que é necessário nesse exato momento pra poder melhorar a oca dela E olha o que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar a receita de comida de vida cheia A receita de comida do potencializador supremo, que eu vou mostrar pra vocês o que é isso Itens raros em seu depósito de recompensa todo dia, além dos 3.000 de XP Que vão servir pra gente pegar mais um, quem sabe dois pontos de habilidade aí Melhoramos E a primeira oca que a gente desbloqueia O segundo upgrade né, a gente deu upgrade Na verdade, é o primeiro upgrade né, a gente construiu Olha só galera, a gente ganhou todas as recompensas, a receita de comida, já falamos tudo Vamos aceitar aqui as melhorias, e olha só agora aqui ó Foi desbloqueado aqui Um potencializador supremo Faltam ingredientes aqui pra gente fazer Raiz de planta rara Olha só Talvez a gente tenha aqui no nosso depósito de recompensa Mas vamos ver o que ele faz Ele cura 6 barras de vida e combina os efeitos do cheiro camuflado A prova de fogo e potencializador de velocidade Ou seja, todos esses 3 upgrades aqui Potencializador de velocidade, cheiro camuflado e a prova de fogo Isso é foda velho, muito foda mesmo Outra coisa que a gente desbloqueou foi a cura de 6 barras de vida A gente nem tem as 6 barras de vida ainda Vamos dar uma olhada aqui se a gente ganhou ponto de habilidade Sim, nós ganhamos, nós temos 2 pontos de habilidade agora pra desbloquear Vamos ver o que seria aqui Movimento assim mais rápido quando agachado Eu sempre falei que isso aqui é interessante pra caramba Mas tem outras coisas né velho Revista automaticamente o inimigo quando realiza o nocaute Isso é mais pra dar uma melhorada aqui nas paradas Deixa eu ver aqui Aperte R para nocautear líderes e inimigos grandes e poderosos Nossa velho Isso pode ser bom hein Principalmente mais pra frente que a gente deve enfrentar caras maiores Só que por enquanto eu tô solpando tanto o personagem quanto as ocas Como também os equipamentos Então vamos devagar aqui nesse lance Tem coisa que a gente não vai precisar tão rápido E esse aqui alternar entre apas com Y é muito mais rápido Mesmo quando você corre Mira L é muito mais rápido também Não necessariamente tem algumas coisas aqui que são 3 pontos Os pontos de coruja Então eu vou segurar pra gente conseguir os pontos da coruja Tá ok Então vamos lá Eu preciso de 4 peles de ratel também Tá galera Vamos dar só uma olhada aqui Pra gente upar a nossa própria oca e ganhar Alguns mil aí 3 mil de XP Isso aqui é o que? Dollis Olha só Tá aqui O ratel Tá bem próximo aqui inclusive do confeccionador A gente tem que também desbloquear esses caras né velho Eu acho que eu vou fazer isso logo agora então Eu vou sair por aqui Eu vou de fast travel Eu acho que é melhor a gente ir fast travel Tem algumas missões pelo meio do caminho O fast travel mais rápido Pra ele aqui seria esse aqui Tá já chegamos aqui Eu acho que eu vou fazer esse evento Angel Resgate Matos invasores e salve o Angel capturado Isso aqui é bom velho Porque a gente termina logo Deixa eu pegar aqui Na verdade eu vou com o meu tigre dente de sabre Que vocês colocaram aí nos comentários Muitos de vocês colocaram pra eu colocar o nome dele de Diego Diego é o nome do meu irmão tá E eu não entendi a referência Mas eu vi que várias pessoas tem essa referência Do tigre como o Diego né Eu não sei se é do Madagascar Não sei mesmo Acho que é velho Uma parada dessa Aquele tigre lá aqui Era meio safado lá Nossa tem um tigre Esse tigre aqui Me parece galera Ser um tigre raro hein Mas eu acho que ele não é domável Aí aí E agora hein Calma Não é só um leão Leão É um leão Eu acho que é um leão Vamos ver Não conheço todos os animais raros ainda Leão nas cavernas Eu já domei um desses Então Vamos com o nosso tigre mesmo Já domei alguns desses na verdade E acho que a gente não conseguiu terminar o evento né O Angel Fala aí a referência Pra gente confirmar se o nome do tigre é o Diego mesmo Se liga aqui ó Pegar essas paradas aqui Que são importantes também Pra upar Nossa que susto São importantes pra gente upar Aí algumas coisas tá Bom agora Que a gente já tá aqui próximo Tem uns dentes de sabre aqui Tem os ratéis que eu preciso Que eu preciso de quatro Então vamos pra lá Na verdade eu tô vacilando aqui né Eu vou só atravessar o rio E depois eu vou montar no tigre E vamos dar aquela atravessada aqui agora Pra gente poder chamar ele na verdade Na hora Que já estiver aqui né Desse lado Porque aí sim Ele deve aparecer por perto Sai seu bicho Ae pera aí Pô Não brinca assim comigo Puta que pariu Pura vadio Chamei agora Pronto Vamos lá Vamos montar nele aqui O que tem aqui na frente Acho que era a onça que eu tava vendo Tá Vamos tentar chegar lá né Ver se a gente pega uns ratéis Olha lá Acho que aquilo são ratéis Vamos desmontar aqui Eu vou tentar me aproximar bem devagar aqui Tô preso galera Eu vou montar aqui nele Porque é praticamente obrigado né Olha o juende aqui Atrapalhando a porra toda hein Os caras atrapalharam mesmo velho Olha os bichos lá Boa Boa Não dei se meu tigre pega né De quatro peles velho Morte por fera Peraí Peraí Na verdade são macacos velho Ah esse aqui é um ratel É o famoso gambá Beleza Achamos o primeiro hein Parece que a gente tá realmente perto de ratéis aqui E o que eu fiquei puto agora é que ele me atacou né velho Como ele faz uma coisa dessa comigo Vou pegar madeira aqui E nesse meio tempo aqui que a gente tá É um macaco hein Pensei que seria mais um ratel Mas bom Provavelmente deve precisar de pele de macaco Pra Pra alguma coisa né cara Mais cedo ou mais tarde A gente vai precisar da pele do macaco Uh a missão tá bem pra cá A missão tá bem pra cá então Vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode fazer Sempre atento aos bichos né Que podem tá do lado aqui Bom aqui vai ter o cara que a gente vai recrutar O confeccionador E provavelmente é ele que Isso vai ter umas capivaras ali Algo bem parecido Algo do tipo Como que eu vou passar pra cá velho Até o meu Meu tigre tá meio perdido nessa história aqui Porque a gente tem que ir por aqui né Então fizemos o caminho aqui por baixo Pra poder ver se a gente chega no cara mesmo Vamos pegar mais juntos aqui Não sei se isso aqui é uma caverna Não, não é Vamos lá Mais juntos Juntos ficou perto da água Pra quem não Não pegou ainda a ideia Acho que ele tem que subir aqui Não sei exatamente né Mas acho que sim Pra gente chegar nesse tal de confeccionador Inclusive ele é o cara que deve desbloquear o O gancho né Problema Sem XP aí Provavelmente encontramos ele aqui dentro dessa caverna Vamos ouvir O cara tá mijando na gente Filha da puta Que vagabundo não sou É Eu não sou dano Ele não tem um braço Isso é isso Ah isso não vai ficar assim não A última pessoa que mijou em mim Eu tive que comer né Cala a boca não Para de falar bobagem E o que é isso aqui Procurar aqui Vamos ver o que ele tem Ossos Opa parece que aqui tem outra queda Aqui hein Eu acho que esse negócio é inflamável né Eu só tenho que lembrar aqui como é que eu faço Só pode ser isso né Que a gente tem que fazer A gente tá com pouca isca também Nunca se sabe quando a gente vai precisar né De De iscas Aê Dá pra cair aqui já Ótimo Onde que esse vagabundo pode ter ido velho Tem uma Peraí peraí Por que que a gente caiu velho Tem uma certa rota aqui Um cara morto Vamos procurar o que ele tem Tem um animal aqui Peraí rapaz Come meu negócio lá Por favor Vai lá comer velho Ah é uma onça Eu pensei que era uma pantera Alguma coisa Vai dá uma nessa porra aí Eu acho que De repente por ser uma missão Ela pode ser uma onça diferente né Uma onça pintada comum mesmo Que pena Continuar vendo aqui Tem muita gente morta velho No corril desse cara Tem mais coisas pra gente incendiar aqui talvez Mais rachos de sangue Pra cá Olha tem também Uma onça morta Cara Por isso que aquela tava tão faminta Vou pegar o que ela tem Opa Pegamos uma parada aqui A garra de escalada É isso mesmo velho O gancho Você encontrou Uma estranha porém útil ferramenta Procure por ícones assim Para escalar e se balançar Para chegar a lugares mais altos Aproxime-se Até ver a sua licitação E escalada Então segure X Para prender Você pode trocar De um ponto de escalada A outro Sem sequer tocar no chão Então Tudo lindo Tudo lindo e maravilhoso Então Olha E a onça tá aqui comigo Fuja da caverna Por onde que eu vou fugir Tá ali ó O local É isso aqui Pular Subir é com o RT Descer é com o LT Entendi Então é basicamente Sair aqui agora da caverna E tentar ver se o cara Tá aqui ainda né velho Eu quero encontrar ele E dar muita porrada nele Ué Ah parece que é quente Dá pra descer né Pelo jeito Descemos Não tem uma subida aqui Mas aqui Não tem o Hulk não O gancho pra gente Jogar Bom Se não tem Tem essa subida aqui É a única coisa Que a gente tem aqui Porra Essa eu vi alguma coisa Brilhando aqui galera Pra isso eu vou ter que Trocar o Takab aqui Ter a fogo e Boa Eu vi que tinha uma parada Aqui brilhando ó Pera aí Tô pegando fogo também Que isso Madeira e juncos Conjuntos é sempre bom mesmo Velho Pelo que eu vejo Tem que passar pra cá Só que não Não dá velho Só tem um cipó pro lado Ali Tem que um pulo Vai Porra Não é que deu mesmo Velho Caramba Essa eu fui incrédulo Foi mal Foi mal Eu não acreditei em você Você é o cara Pera aí Que a gente tem aqui Descendo aqui Apagar Porque a corda é infinita Pelo que eu tô vendo Será que tem alguma coisa Que me interesse aqui Se for o caso A gente já Já dá um impulso pra cá Já caia ali Entendeu Mas o vício tá ali também Agarra Caramba Ai Velho Ainda bem que eu tô com fogo na mão Porque aí eles podem Me curar aqui Eles podem ter medo disso Ai Velho Eu sabia que as feras Matam o bicho Aê Vou nessa carne Agora tô perdido Cadê É a vermelha Beleza Morte por fera Boa Pegamos aqui Parece que a gente Conseguiu algumas onças Né Vamos falar mais uma Tem um cara aqui A bolsa tá quase cheia de carne Portanto eu vou curar a minha fera aqui A animação dela é muito foda Agora a gente tem que ver O que a gente tem ainda aqui Né Ah Parece que tem um gancho Aqui pra gente Ó Subi pra ver Ir atrás do infeliz Fez aquela sacanagem Com a gente Velho Já tô me sentindo Tarzan aqui Aê Cadê você Preso Concluído Tá Ganhamos 500 XP Mas eu não sei O que aconteceu Vamos atrás do cara Mais uma vez Só que eu vou deixar isso Para o próximo episódio Espero que vocês tenham curtido Mais um pouco desse Galera Se você curtiu Dá joinha favorita Compartilha Nas suas redes sociais Tira no Facebook A gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Não deixa de curtir A página do Doze No Facebook Que é por onde eu tenho Vieram meus vídeos Esse aí galera Muito obrigado E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui Fui